Nunca peseis-te no modo de viver de ninguém Pois alguns estão no modo de voo porque devem alguém Sejas mais tu, na abundância e na carência E saiba que alguns desaparecem na falência Em cara de frente às dificuldades e afaste-te de maldades Vá, chete, ore, que Deus irá estender-te a mão Sejas mais tu, em qualquer canto em que te encontres Porque pessoas desonestas nesse mundo Há os montes, o DNA desse mundo Não se espelha na minha pessoa Porque já vi empregado, se envolver com a patroa Já vi atrocidades, muitos filmes na realidade Based on true events, vê se consigo o que pretendes E nem sempre sorria para quem te mostra os dentes Sejas mais tu, sejas mais tu Olhe para frente e não dá pegos amigos Tóxico-dependentes abram as vossas mentes E vivam como independentes E deixem de viver como escravos concorrentes Como escravos concorrentes Originalidade é melhor do que tudo Então siga a verdade e sejas mais tu Sejas mais tu Sejas mais tu Originalidade é melhor do que tudo Então siga a verdade e sejas mais tu Sejas mais tu Sejas mais tu Seja mais tu Seja fiel a ti Fiel aos teus pensamentos Fiel aos teus ensinamentos Fidelidade é o teu caráter que determina quem tu és Determina o teu ser Determina de onde vens Onde estás e onde pretendes estar E onde estás estás com os miolos no lugar Originalidade é melhor do que tudo Então siga a verdade que tu só sais a ganhar Só sais a ganhar quanto te fores Sejas mais tu Já não te podes atrapalhar mesmo que haja um vento Who Who can't destroy yourself If you know who you are and you trust in you Who Ninguém pode ser quem tu és Desde que sejas mais tu E que não vivas no talvez Eis Tu quem define o teu ser Para amanhã não reclamares por não ter forças para viver Originalidade é melhor do que tudo Então siga a verdade e sejas mais tu Sejas mais tu Sejas mais tu Sejas mais tu Originalidade é melhor do que tudo Então siga a verdade e sejas mais tu Sejas mais tu Sejas mais tu Sejas mais tu Já te perguntaste porque é que existem tantas vidas Tantos homens, tantos animais, variedade e clima Cada criação com sua característica A posição das estrelas não é mesmo a todos os dias Todos os dias são diferentes de todos os dias Se eu nublado Havesses ter estado azulado Daria vários exemplos para deixar-te mais claro Mas o tempo não permite e vou direito à lição de hoje Como é que sentes quando a tua própria origem escondes? Quando não assumes os teus progenitores? Já quem chora por uma mãe? Quando a tua não te importas não ligas porque sonhas com a vida do trem? Tu não vives para ti, mas sim para o que tu vés Sejas mais tu Valoriza tudo o que tens Somos o que somos Somos o que somos Não devemos ser o que não somos Sejamos mais nós até ao dormir nos sonhos Originalidade é melhor do que tudo Então siga a verdade e sejas mais tu Sejas mais tu Sejas mais tu Originalidade é melhor do que tudo Então siga a verdade e sejas mais tu 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 Piperol de quatro asos Sejas mais tu Sejas mais tu Sejas mais tu Systematic Doutrina universal Tchau.